Mó bom, as colombusas até ponta no nariz. Olha o nosso Root Dog Fungi. Toca aqui, toca aqui, toca, toca aqui. A delícia da mãe. Fazendo aqui o nosso fundi de pobre. Como não temos pão de Root Dog, comprei um pão de leite de R$0,60. Passei maonese, coloquei uma xuxicha e uma só. Aqui eu fiz uns taia nela. Aqui a partinha menorzinha, né? Tá pra baixo. E aqui ficou uma parte maior. Por quê? Porque eu fiz um buraco e vou inserir o nosso fundi de pobre. É o nosso Root Dog Fungi. Mas também colocarei purezito e vinagreitito. E o fundi vai aqui, nesse buraquito. Nosso fundi é de pobre. Olha o nosso Root Dog Fungi. E vamos experimentar. Root Dog Fungi da perifa. Eu super recomendo. Lambusei, chão. Hum. Mó bom. Acho que o lambusei até ponta no nariz. Time, need is time To win back your love again I will be there I will be there Love, only love Can bring back your love someday I will be there I will be there I will be there I will be there Baby, fight To win back your love again I will be there I will be there I will be there I will be there Love, only love Can bring back your love someday I will be there I will be there I will be there From the storm From the storm Will, try to chin The things that are killing your love Are haste but a wolf So strong That I get through Is there really no chance To start once again I'm loving you Try, baby, try To trust in my love again I will be there I will be there Love, or love Just shout and bet your way I will be there I will be there If you go again All the way from the start I will try to chance The things that kill in your love Your pride has brought off So strong that I get to Is there really no chance To start once again If you go again All the way from the start I will try to chance I will try to chance The things that kill in your love Yes, I'll hold your pride I know you'll be in truth You shall give me a chance Just can't believe I'm still loving you I'm still loving you I'm still loving you, baby All the time I'm still loving you I'm still loving you I'm still loving you What are you all going to do How do you am to recognize